Música Areas de instabilidade vão influenciar parte do sul do país nesta terça-feira. No Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, e no leste do Paraná, incluindo Curitiba, o céu fica encoberto e chove em alguns momentos do dia. Mas a chuva mais intensa vai se concentrar no final da madrugada e no começo da manhã. Em Florianópolis também chove em alguns momentos do dia e o sol aparece um pouco. Na faixa central e no norte do Paraná, o sol predomina pela manhã e chove em forma de pancadas a partir da tarde. Na faixa central de Santa Catarina e no litoral norte gaúcho, a chuva será isolada e passageira. Já nos demais locais do sul, incluindo Porto Alegre, não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte. No Vale do Itajaí e leste do Paraná, tem risco de temporais no final da madrugada e no começo da manhã. Já em Florianópolis e no centro norte paranaense, tem risco de chuva com até moderada intensidade que pode ser forte pontualmente e vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. São esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora no centro-sul, sudoeste e litoral gaúcho e no litoral sul de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 18 a máxima de 23 graus, mínima de 14 e máxima de 20 graus em Curitiba.